Eu vou falar pra quem quiser ouvir O meu coração é Deus e você está aqui E aqui é onde você vai ficar Sempre do meu lado, de dia, de noite até o sol raiar Menina, você consegue ser mais viciante que maconha e cocaína Que me domina, já predomina, já me fascina, me alucina Seu sorriso me anima, não desanima És minha linda, sua autoestima me põe pra cima Minha menina, a garota que eu posso confiar Aquela mina esperta, o diário que posso guardar E confidenciar todos os meus segredos Compartilhar tudo, minhas qualidades e defeitos Eu me perco em meio aos carinhos teus Não devo nada a ninguém, só preciso agradecer a Deus Não me impeça de sonhar Não me impeça de acreditar em nós Faça minha mente flutuar Me diga eu te amo com o doce som da tua voz Tipo garota negra, baixinha louca Que me enlouquece com o gosto da boca Sua mão da minha, eu não quero mais solta Você na minha rima, muita coisa não é boca Estilo todo perfeito, foi feita pra mim Espero te ouvir um dia no altar dizendo sim Sem caô No jardim da minha vida você é a mais bela flor E me encantou com o seu jeito de ser Largo tudo em minha vida só pra poder viver com você Não me impeça de sonhar Não me impeça de acreditar em nós Faça minha mente flutuar Me diga eu te amo com o doce som da sua voz Não me impeça de acreditar em nós Em nós Faça minha mente flutuar Me diga eu te amo com o doce som da sua voz